E para dar o que eu estava explicando aqui, parábola, é no caso uma forma geométrica aí Mi, 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 mi Fala Gladers, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Ponto e Dreamer Boca, e dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vídeo aqui do canal, ok? Trazendo pra vocês aqui uma textura bastante bacana aí, beleza? Um vídeo bastante legal, uma textura bastante legal mesmo que ela vai deixar seu Minecraft redondo Dom do Mundo, ok? Existe uma textura hoje de manhã aí que é a Alucinacion Crash Aders aí Ela meio que deixava tudo doidão aí, mas bastante gente fez vídeo, beleza? Ah, não vou citar nomes aí porque senão vai dar uma escrita, beleza? Mas no caso é bastante legal aquela textura de manhã, se você quiser ver vai estar passando pra vocês um card aí Eu prometo que eu vou colocar, beleza? E no caso dessa textura aqui o nome dela é Parabolic Craft, ok? Parabola que eu estava escolhendo aqui, parábola, é no caso uma forma geométrica aí Meio que... ele não explicou que se ia circular ou não, beleza? Ele fez os sinais lá, mas é basicamente isso, ok? Vai deixar seu Minecraft redondo E é uma textura bastante legal mesmo porque ela vai basicamente mexer com a física dos blocos assim, né? Ou só a perspectiva assim porque é uma coisa bem legal aí mesmo Acho que o cara deve ter reaproveitado aqui o lá e feito ainda hoje essa parada aqui, beleza? E no caso ela vai deixar seu Minecraft assim, quando você for andando vai meio que vindo pra frente assim Vai ser uma terra redonda, ok? Se eu for pra cima aqui e você se for uma parada bem brisa, olha só que louco galera Meio que é redondo, beleza? A gente só consegue ver uma parte redonda, eu tô olhando pra baixo totalmente aqui, beleza? Acho que é pra baixo, é Tô olhando totalmente pra baixo aqui Não dá pra gente ver tudo, mas é bastante bacana A gente pode ver que tem a inclinação lá pro lado, beleza? Se eu for andando pra frente, vai se mexendo E é muito bacana mesmo, deixa seu Minecraft com uma aparência bastante legal, ok? Então o link dessa textura vai estar pra você na descrição Esqueci de falar que eu vi essa textura no canal do... Esqueci que eu coloco o nome do cara O canal dele vai estar na descrição, ok? Então no caso basicamente você é dele mesmo, galera Se você gostou do vídeo, deixa seu like, inscreve no canal, compartilha os bonitos Muito obrigado pelo apoio que vocês dão, que são férias Rumo aí aos 29k, a gente consegue Me sigam nas redes sociais, comentem na descrição Tudo, Instagram e Facebook, galera Deixa eu só fazer um teste aqui, tacar uma flecha pra ver onde é que ela vai cair Ela cai rapidão pra lá, beleza? E uma coisa que eu tenho que falar também é que essa textura meio que muda Aqui a textura do inventário A gente pode ver se eu queria deixar mais transparente aqui E aqui também, ok? Então basicamente você foi a história mesmo, galera Baixa a textura aí O vídeo da textura de manhã também vai estar aí Um card aí pra vocês na tela E é nóis, galera Falou!